Olá, eu sou Joelma do canal Dani Pintura em Tecido e vamos pintar esse desenhozinho aqui que é uma harpa com algumas folhinhas embaixo que eu vou fazer diferente essas folhas, eu vou fazer de cor diferente. Eu vou fazer o fundo aqui com azul caribe, eu já passei aqui o clareador em toda volta, agora eu vou pegar um pouquinho do azul caribe, essa aqui é a minha tinta, o azul caribe, está ruim, mas dá para usar ainda. Começa assim com um pouquinho a tinta. Eu já vou colocando assim nos cantinhos e vou espalhar depois, já vou espalhando. Mais escurinho nessa parte de baixo aqui e vou clareando para cima, vocês não estão vendo. Aqui é nessa partezinha aqui mais escuro e vou clareando para cima, vou puxando a tinta aqui para cima. Colocando bem pouquinho a tinta, aí eu vou fazendo assim em todos eles. Aí aqui um pouco de tinta, você vai colocar no canto que é assim, nesses cantinhos e vai espalhar só nesse pedaço aqui, vai puxar aqui para cima da folha, daqui você vem para cá, para cima da folha, faz a volta em volta todinha da folha, aqui vai ter uns meus ozotezinhos, né, então não precisa espalhar assim tão bem. Um pouquinho de tinta lá em cima, nessa partezinha ali, evita de sujar a outra pintura e vem seguindo aqui, ó, junto da harpa. E depois vem espalhando. Aí aqui em cima você vem e faz aqui a volta, ó. E vai espalhando aqui a tinta. Aí faz assim do outro lado também. Como eu tô vendo que aqui no meio aqui ficou muito escuro, então eu vou pegar um pouquinho do branco e vou colocar aqui nesse meio aqui para clarear. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. E agora, ó, a gente vai espalhar essa tinta aqui em volta, pra não ficar assim tão certinha, tá? Vou dar uma espalhadinha aqui. É importante fazer isso pra não ficar aquelas marcas de linhas esquisitas que, às vezes, fica nas pinturas. É só, ó, puxa do meio pra fora, ó. Você vai fazendo assim, ó. Puxa daqui pra lá, ó. E depois faz isso. Puxa. Vou tirar aqui do zoom. Você vai pegar daqui pra lá. Vai puxar, ó. E depois você faz isso. Aqui nesses cantinhos aqui, não tem importância. Vocês estão vendo? Tá mais azul aqui, ó. E aqui, assim, aqui. Não tem importância, porque vai ter meus rote ali. Então, vai tampar. E agora, com a cor azul cobalto. Eu vou dar as batidinhas aqui. E aí. E aí. Eu costumo sujar só a ponta do pincel. Esse aqui é o pincel, não me lembro o número. Número 4 de cerdas da Condor. Tá? 815, se eu não me engano. Só dando batidinha. No desenho que eu vou colocar lá no blog, vai tá marcado os desenhos das florzinhas, tá? Aonde é pra fazer. E agora, com o branco, também a gente dá umas batidinhas. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Agora aqui a gente vai preencher com amarelo ouro, essa parte aqui toda. Agora com a cor siena, vocês estão vendo ela está misturada porque eu tampei o vidro errado, troquei as tampas do ocre ouro com siena, mas esse aqui é o siena, tá? Siena natural, troquei as tampas. Aí vocês vão pegar o siena e unir nesta parte aqui, para fazer a parte mais escura, a parte da sombra. E vou espalhando, coloco um pouquinho de tinta ali e vai espalhando. Mas não é para encher tudo não, só um pedacinho. Aí vem aqui embaixo desse azevinho, coloca um pouquinho ali e espalha. Do lado de cá, desse azevinho aqui, coloca um pouquinho também. Toda a volta dele, porque ele está fazendo sombra em cima da harpa. Aqui vocês vão colocar um pouquinho. E nessa curvinha aqui, dando a curva aqui, fazendo a curva, né? E espalha. E aqui do lado de cá, nesse cantinho aqui, a gente coloca um pouquinho do siena também. E a gente espalha. Tirar o excesso ali da tinta. A gente vem aqui e espalha. Agora, com o ocre ouro, a gente vem fazer do lado de lá. Com o ocre ouro, a gente coloca aqui do lado de cá. E vocês vão ver o meu ocre ouro, assim, um pouquinho mais marrom. É porque já misturei o negócio. Troquei as tampas e misturei. Sem querer. Aí esse aqui ficou com mais siena do que outra coisa. E aí 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 colocando ali, ó, na volta, usando pouquinha tinta, eu coloco pouca tinta, viu, gente, porque evita de estragar, né? De usar demais. E agora com o branco, a gente vem colocando aqui pra dar o volume. E vai matizando as cores. Aí a gente coloca em cima do amarelo e vai matizando, ó, de um lado e do outro. Aí com isso, vai dando o volume, ó, coloca ali um pouquinho do branco, ó, e vai matizando, ó, de um lado e do outro, de um lado e do outro, matizando. Misturando. Até em cima aqui, ó. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E se vocês estiverem escutando aí o povo conversando aí embaixo, me desculpem, né? Mas meus vizinhos de baixo estão conversando, então, me desculpem. E do lado de cá, a mesma coisa. Coloca ali no meio e vem matizando. Eu não estou falando o número do pincel, gente, porque isso depende do tamanho da pintura que você está fazendo, do espaço que você está trabalhando. Se você trabalha num espaço maior, use pincéis maiores. Se trabalha num espaço menor, use o menor. Assim não é o pincel que pinta, é você, viu? Então, não é o tamanho do pincel que importa para pintar bem. Você só usa o pincel para ele caber no espaço que você está pintando. Ali eu coloco um pouquinho do branco na parte de cima. E venho matizando as cores, juntando com essa parte do meio aqui, ó. Posso vir também colocar um pouquinho do siena nesse pedacinho. Agora, eu lavo o meu pincel e vou colocar um pouquinho de brilho. Então, eu vou colocar um pouquinho de brilho. Agora, para essa partezinha aqui do meio, a gente pode vir preenchendo com o amarelo, tá? E um pincel assim, meio que de ladinho. Você vem colocando a tinta ali. Aí, aqui, a gente só vai preenchendo o pincel sujo de branco ainda. Aí, aqui, eu já preenchi todo com o amarelo ou ouro. Agora, pode vir com um pouquinho do siena. E botar, assim, bem pouquinho o risquinho em cima. Bem pouquinho a tinta, quase não vai dar para a diferença. Esse aqui não é um desenho muito grande, tá? A gente, é um desenho pequeno. Um pouquinho ali no meio. Um pouquinho de branco. Vai colocar um pouquinho de luz ali. Agora, eu vou pintar essas folhas aqui com as cores rosa escuro. Vinho para a sombra. E rosa bebê para a parte clara. Vamos marcar aqui, nesse meio para cá, a parte mais escura. E seguindo ali com o rosa escuro na ponta. Aqui, eu fiz o contorno, ó, direitinho dela. E puxei, assim, para dentro, ó. Agora, aqui, com o rosa bebê, eu vou clarear para esse lado aqui. E vou clarear para esse lado aqui. E vou fazer desse lado aqui, clareando, ó. Sigo o risco. E depois puxo para dentro. Só fazendo a pontinha ali. E puxo para dentro. Agora, eu vou pegar um pouquinho do vinho. Só uma pontinha. Vou vir aqui nesse meio, ó. Vou dar uma escurecidinha aqui. E aí E eu lavo o pincel, porque sujou, né, de rosa claro. Enxugado direitinho. E vou do lado de cá e coloco o vinho. E aí E vou aqui seguindo o risco. E depois eu puxo para dentro. E aqui eu vou colocando o vinho. Sigo azevinho todo esse pedacinho ali. Debaixo da outra folha. Quer dizer, é. Essa folha aqui, ela está por baixo dessa. Então, ali eu estou colocando o vinho. Venho do lado de cá e coloco o vinho aqui. Sigo aqui embaixo do azevinho. Ficou uma bagunça total. Agora, eu venho com o rosa escuro. Coloco deste lado aqui. E vou matizando as cores. Agora, com o rosa escuro deste outro lado. Vou fazendo ali os gominhos da folhinha, do azevinho. Matizo ali as cores. Lavo o meu pincel. Vou com o rosa bebê. Bem aqui, dou umas batidinhas. Ou pode ser um risquinho também. Sujo o pincel todo. Apoio ali no meio e puxo para a lateral. Sujo a ponta do pincel deste lado aqui. E vou seguindo aqui o risco. E depois, eu acerto, vou dando uns puxõezinhos ali para dentro. Mais uma agora. Vinho de novo. Lado claro, lado escuro. Lado claro, lado escuro. Assim que eu gosto de fazer, viu gente? Para marcar. Vou puxando. Dou a volta aqui no azevinho, ó. Na frutinha vermelha. Essa aqui é uma folha menor. Venho agora com o rosa escuro. Preencho essa parte branca aqui, ó. E puxo ali para as laterais. Pegar um pincel menor, o número menor agora. Número 4. Aquele eu falei que era o número 4, desculpa, é o número 6. E agora eu venho aqui com o rosa escuro. deste lado aqui. E vou preenchendo aqui de rosa escuro. Se você quer aprender a fazer essa folha verde, eu tenho um vídeo no meu canal, lá na playlist Natal, que ensina a fazer a folha verde. Tá? Esse aqui porque eu quis fazer um diferente, porque senão fica toda folha verde igual. Ou folha vermelha. Então eu resolvi fazer esse rosa. Mas você fique livre, né, lógico. A escolha é sua. Se você quiser fazer verde, faça verde. Se quiser fazer rosa, faça rosa. Se quiser fazer amarelo, faça amarelo. A pintura é sua. Faça do jeito que você quiser fazer. Esse aqui é só uma sugestão de cores. Nada mais. Coloca o rosa bebê ali e puxa pra dentro. O jeito de pintar é o mesmo, o que muda são as cores. E vou seguindo o risco e colocando o rosa bebê. Do lado de cá, eu sujo o pincel todo. Faço uma linhazinha ali no meio e puxo, ó. Pra as laterais. Também posso vir e colocar um pouquinho do branco aqui, ó. E uma espalhadinha assim, só pra dizer. Só pra dar uma coisinha diferente em algumas. Você pode fazer em todas, se quiser. Coloca ali um pouquinho de tinta e vem seguindo aqui no miolinho, ó. Se você quiser espalhar pra lá. Você espalha. Se não quiser, não espalhe. Não vou colocar em todas, não. Já tá bom. Vamos fazer aqui os azevinhos preenchendo de vermelho escarlate. Só duas cores, três cores. Vermelho escarlate, vinho e vermelho florescente. E agora, já preenchi ele com vermelho escarlate. Com o vinho, a gente vem fazendo uma sombra. Em volta, assim. Pra você saber quem tá por cima e quem tá por baixo. Vamos tá ali, ó. Esse aqui, ó. Ele está por baixo desse aqui. Esse aqui tá por cima de todos. Esse aqui também, ó. Ele está por cima de todo mundo. E aqui, por cima deste. Por cima, não. Esse aqui, ó. Ele está por baixo. E esse aqui, desse lado. Ele tá por baixo de dois. Então, a gente faz a sombra. E esse aqui, tá por baixo só de um, né? Agora, com o vermelho vivo, a gente vai colocar a luz ali. Vermelho vivo não. Vermelho florescente. Mas nada impede você usar o vivo também, tá? Pra preencher aqui, é fácil. Você vai sujar só a metade do pincel. Apoia. E roda o pincel. Você vai apoiar no centro. E vai rodando o pincel. Ele vai acompanhando. Lógico, depois você vai matizar as cores, né? Só fazer o contorninho em volta. Não tem segredo, não. Esse aqui é só a metade. Esse aqui é a outra metade. Só uma pontinha ali. E esse aqui. Esse último aqui. Ele é inteiro. Se quiser colocar um pouquinho de branco. As batidinhas. Coloque e matize as cores. Não pode ficar esse brancão todo que tá aí. Agora vamos fazer as florzinhas ali em volta. E aqui a gente vai fazendo os meiosotes, ó. Um apertãozinho e puxa. Outro apertãozinho e puxa. Nesse cantinho cabem pouquinho as flores. Ó. Uma, duas, três. Aí aqui. Uma, duas. Pode colocar umas pra cima da harpa. E assim você vai fazendo. Depois você pode vir com uma outra cor por cima. Se você quiser. E agora mostrando como que ficou o desenho pra vocês. Ó. Tem um brilhozinho ali, ó. Se está dando pra vocês verem. Mas eu passei um brilhozinho. E minha mão está fazendo sombra ali. Eu estou filmando de mais longe, tá? Que aí vocês podem ver, ó. Não é pra preencher todos os cantos, tá? É só alguns. Pra dar um brilhozinho. Até mais. Fui, gente. Até no próximo vídeo. E não se esqueça de deixar aí um comentário. De deixar o like. Compartilhar. E se inscrever no canal. Até mais. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.